Calma para curar teu dolor O Alessandro é um grande homem, moço E dá pra ver como ele te ama Vamos, me diga Você também está apaixonada? Estou Eu gosto muito dele Você não parece muito convencida disso, hein? Filha, eu não quero que você se case com um homem Por quem não está apaixonada Porque se não tiver amor Isso pode se tornar uma tortura Mas a culpa é minha, papai Talvez eu nunca consiga me apaixonar por ninguém Por que está dizendo isso? Porque todos os homens são... Como? Eles não são como você, papai Como eu? É, como você Porque você é o melhor homem do mundo Mas quer saber Você fala como se tivesse sofrido? Não, 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 não é nada disso O mais importante é que eu quero sim me casar E é melhor que seja com o Alessandro Por quê? Porque ele é rico? Ué Mas isso não é uma coisa ruim, não é? Não, claro que não Claro que não Mas... Se estiver fazendo isso Seria um erro, filha Um grande erro Do qual você pode se arrepender Não Não, não é por isso, papai Não é por isso mesmo Sei que está se sentindo incomodada Com o empréstimo que ele nos fez Mas eu quero que saiba de uma coisa Para você ficar mais tranquila A sua mãe falou com o nosso capataz E parece que a nossa situação está melhorando A próxima safra promete ser muito boa E vamos poder, então, pagar para o Alessandro O dinheiro que ele nos deu É verdade, papai Mas é claro Eu não preciso dizer mentiras Olha, o capataz já depositou o dinheiro O dinheiro da venda do gado Bom, é claro Nós usamos para Comprar o seu enxoval É Corazones invencibles Por a força do amor Comprar o seu enxerto Eu não preciso dizer mentira Mas não precisa dizer mentira